e aí pessoal voltei e aí passamos ali para ver o negócio ali agora já resolveu agora vamos pegar destino senhor do bonfim agora estamos saindo de Pindó-Bassu cidade de Pindó-Bassu Bahia E aí Agora esse trecho nós vamos seguir agora, eu nunca andei Mas tudo tem uma primeira vez Já pegamos uma parte ruim de Ibeagra, essa daqui eu acredito que não seja das melhores também não Não acredito mesmo, não entendei nessa aqui, mas vamos ver né, vamos ver o que vai dar aqui Vamos lá O almoço vai ser, creio que vai ser o segundo bom aqui o almoço, creio né, não tenho certeza Vamos lá Vamos lá Agora aqui é trecho Vamos lá 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 Vamos lá